Dança, dança, dança Dança, dança, dança Como se o mundo fosse acabar Lembre-se que o senhor tem direito de permanecer calado até que esteja diante do seu advogado. Tudo o que o senhor disser pode ser usado contra o senhor no tribunal. Você está simplesmente patético bancando policial de Hollywood e investigador. O que está acontecendo, Lúcio? Você é só um mal entendido, Rosana. Assim que o meu advogado chegar, tudo será esclarecido. Mas por que você está sendo algemado? Olha, moça, é melhor que a senhora nem saiba. Por favor, pegue essas coisas e vá embora. Do jeito que você está falando, parece que eu estou correndo algum risco aqui. A moça está perguntando se está correndo algum risco, doutor Lúcio. Ela corre algum risco aqui? O único risco que ela corre é de se apaixonar perdidamente por mim. Olha aqui, investigador. Cubra essas algemas com alguma coisa. Isso aqui é um condomínio de luxo, de alto nível. Eu não quero que ninguém me veja assim. Bom, amanhã, Rafael, amanhã nós vamos procurar um laboratório e fazer esse exame de uma vez. Já está mais do que na hora de saber se você é meu filho de sangue, não? Sim, porque por afinidade já é. Obrigado. Rafael, eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão de que sou eu que ainda vou te agradecer um dia. Bom, deixa eu embora porque a Lígia já está me esperando. Tchau. Tchau, Leandro. Tchau, tchau, gente. Até mais. Até. Esse Miguel, sei lá, cara. O cara é muito impulsivo, sabe? Eu não gosto da maneira que ele está se envolvendo com a minha mãe. Eu não quero que ela sofra como o Lúcio fez com ela. Olha só, Diego, eu conheço muito pouco o Miguel. Mas te garanto que ele é bem diferente do Lúcio, viu? Não tem como comparar. Você está com ciúmes. Não fique assim, não. O Miguel é um cavaleiro nato. Um cara elegante. Maravilhoso. Agora eu estou com ciúmes da forma que você está falando dele. Bobo. Mãe, não pode ser. Como é que esse homem ia aparecer depois de tantos anos e justamente aqui no Belenzinho? A senhora deve ter visto alguém muito parecido com ele e ficou impressionada. Não, Sofia, era ele. Eu vi ele com outros homens olhando as casas da vila. Depois todos eles entraram no carro preto e foram embora. Era o Jack. Mas a senhora tem certeza, mãe? Era mesmo o tal do Jack? Eu nunca vou esquecer o rosto do homem que me afastou de você. Sofia. Eu acho que a sua mãe está certa. Ninguém esquece uma coisa dessas. Bom, então a gente vai ter que fazer alguma coisa. Gente, se esse homem está mesmo por aí, a gente tem que avisar a polícia. Ele não pode. Ele tem que pagar pelo que ele cometeu. Eu vou ligar para o Wagner. Eu tenho certeza que ele pode nos ajudar. Se ficar mesmo comprovado que você foi presa por um crime que você não cometeu, o Wagner processa o Estado. E aí você pode ganhar uma bolada de indenização. Meu Deus. Você precisa mesmo se tratar. Você não pode viver essa obsessão pelo seu pai a vida inteira. Eu sei, mãe. Eu sei. Olha, o Lúcio não presta. Mas deixa o maldito seguir a vida dele. Esquece que ele existe. Ele já fez tanta coisa ruim que mais cedo ou mais tarde a justiça vai colocar ele na cadeia. Mas mãe... Olha, me responde uma coisa. Se o Lúcio fizesse algo muito ruim comigo, o que a senhora faria? Ah, meu filho. Se o Lúcio encostar um dedo em você, eu sou capaz de matar aquele desgraçado. Então, mãe. É exatamente assim que eu me sinto. Ele te fez tanto mal que eu... Eu não consigo esquecer, mãe. Ele tem que pagar. Ele vai pagar. Eu só não quero que você destrua a sua vida por causa dele. O que a minha vontade é de matar o Lúcio, sabe? Para de falar isso. Todo mundo morre, mãe. Ele só vai um pouquinho mais cedo. Com tanto destrago que ele já fez por aqui, não vai fazer falta nenhuma. Tomás, presta atenção. Se acontece alguma coisa com o Lúcio, de cara, você é o principal suspeito. Todo mundo já sabe do seu ódio pelo seu pai. É. Acho que você tem razão. Eu vou ficar quieta, não vou falar mais nada, tá bom? Eu prometo. Bom, mãe, agora que a senhora está mais calma, eu vou sair. É que hoje eu tenho que trabalhar. Mas e os ensaios do musical? Ah, hoje a Marta vai sair só com os meninos. Por isso eu vou me apresentar lá no Glam. Eu adoraria ir com você. Mas eu estou um pouco indisposta pelo susto que eu levei. Então descansa, mãe. Pode deixar, viu, Sofia? Vou ficar de olho na sua mãe. Olha, já liguei para o Wagner, ele está vindo para cá. Olha, então conta tudo para o doutor Wagner. Tá bom, mãe? Eu tenho que ir. Tchau, mãe. Beijo, meu irmão. Eu não nasci. Obrigada. Foi um susto e tanto, né, Tatiana? Trouxe o celular novo para você. Está habilitado. A partir de hoje você só vai falar através da minha empresa, a Ecotelecom. Maneiro, pai. Papai agora tem uma grande empresa. É um homem de negócios. Do bem. Cadê a tua mãe? Ah, hoje ela teve que ficar até mais tarde na fundação. Tinha um ensaio à noite, sabe? Tua mãe costuma te deixar aqui sozinha e sair por aí, é? Pai, ela não saiu por aí. Está trabalhando. E eu já tenho idade suficiente para ficar sozinha. Eu passei aqui para te convidar para sair comigo. Quer tomar um sorvete? Só se for agora. Pronto, delegado. Aqui está o homem. O que vocês estão fazendo comigo é um absurdo. E eu vou processar todos vocês. Antônio, tira a algema dele. Doutor Lúcio, eu vou colher o seu depoimento. Mas há evidências que o senhor forjou provas para que seu filho fosse preso. Eu não vou falar nada enquanto meu advogado não chegar. Não provoque. A sua situação não é nada fácil. Nós vamos passar aqui a noite inteira colhendo o seu depoimento. Eu não tenho medo da polícia, delegada. Eu sei dos meus direitos. Nem o meu nome completo vocês vão saber enquanto meu advogado não for chamado. Eu tenho o seu nome completo. E o seu endereço. A senhora está perdendo o nosso tempo. Petulante. Antônio, diz que vai ir para o advogado dele. Pode deixar, delegado. Qual o número? Vem dançar comigo. Vem descobrir quem eu sou. Eu quero te mostrar. Te fazer, ter, ter o juízo. Tenho certeza que você vai gostar. É a alma, é o corpo, é a terra, é o fogo. É a hora do nosso show. Glamor, glamurosa, poder, poderosa. Um anjo do clã, eu sou. Vem dançar comigo. Vem dançar. Vem descobrir quem eu sou. Eu quero te mostrar. Te fazer, ter, ter o juízo. Tenho certeza que você vai gostar. Como vai, delegada? Honestamente, mais ou menos. Posso saber por que você demorou tanto a chegar, JJ? Eu estava cuidando dos seus interesses, doutor Lúcio. A única coisa que eu quero agora é sair desse lugar desagradável, cheio de gente pobre e fedida. Engraçado. O cheiro que eu estou sentindo aqui é outro. A senhora também está sentindo, delegada? Cheiro de policial corrupto. Aqui só trabalha a gente honesta, doutor Lúcio. Desde quando a polícia nesse país é honesta, hein, investigador? Por acaso o senhor está insinuando que eu também sou corrupta? Eu não estou insinuando nada. Eu só estou falando aquilo que eu leio nos jornais. Talvez o senhor deva selecionar melhor as suas leituras. Cala a boca, Lúcio. Cala a boca? O que é isso, JJ? É assim que você vai me defender, mandando aquela boca? Deixa que eu assumo de agora em diante. Ok? Posso saber o que é isso? É um pedido de agascorpos, delegada. Para soltar o acusado. Posso dar uma olhada melhor nesse habeas corpus, por gentileza? Eu não acredito, Antônio. Eu vou ter que soltar o Lúcio. Eu não posso desacatar um habeas corpus emitido por um juiz. Eu fico impressionado com a velocidade com que esses juízes concedem habeas corpus para réu de colarinho branco. Eu não posso fazer nada. Se a senhora liberar o Lúcio agora, eu tenho certeza que ele vai fugir do país. Fala aí isso para o juiz que emitiu esse habeas corpus. Então, delegada, quanto tempo mais o meu cliente vai ter que esperar? Lê em mais um minuto. Seu cliente está liberado. Obrigado pelo passeio, investigador. O senhor sabe que não pode sair do país, não é, doutor Lúcio? Eu não sei de nada. É por isso que eu tenho um bom advogado. Para ele me dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Com licença. Sofía! Ai, Fanny, Lu, que susto! Está vendo aquelas meninas ali? Tô, mas quem são elas? Uma delas é a Karine, a ganhadora do concurso de Recursionatins. Foi ela que apareceu na TV. A gente viu ela um dia desses, lembra? Então vamos lá falar com elas. Oi, você que é Karine? A ganhadora do concurso de Recursionatins, né? A gente te viu na TV. Também, irmã. Eu vim aqui com as minhas amigas comemorar a nossa vitória no Glo. Ai, que bom. Olha, eu sou a Sofia, essa aqui é Fanny Lu, minha amiga. A gente viu seu vídeo, parabéns, viu? A gente participou do concurso também, né? É, mas você arrasou no vídeo, meus parabéns. Ah, obrigada. A gente viu sua apresentação, Sofia. Você dança muito. Ah, que isso, gente. Olha, então por que nós não dançamos todas juntas? Boa ideia, né? Vamos? Vamos! Vamos! Boa ideia, né? Boa ideia, né? Marta, tá ficando excelente. Ah, é o roteiro que é muito bom, né, Eva? Aprende a receber elogio, né, Marta? Tá bom, obrigada. E agora, pra onde a gente vai? Pra casa, né? Eu tô exausta e não quero pegar pesado com as meninas. Quem te viu e quem te vê, hein? Você, hein? Oi, Landelon. Você não vai me ajudar aqui, não? É... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá querendo que eu te ajude a arrumar a cantina inteira, é isso? Ué, claro. Afinal de contas, eu sou uma mulher moderna, Landelon. E eu li numa revista que tá na moda a gente dividir os afazeres da casa com o marido. Ah, tudo bem. Mas acontece que a gente ainda não casou, Celeste. Ah, mas só pra ensaiando, né? Mas, Celeste, a gente nem mora aqui. Não mora ainda, né? A Sheila, quando ficar famosa, vai embora daqui rapidinho. Eu não vou largar você sozinho nessa fundação desse tamanho. Mas tem que ver se a dona Leonor vai deixar a gente morar aqui na fundação, Celeste. Ué, por quê? Ela não gosta de criança? Criança. Ai, Landelon, como você é lerdo. Depois que a gente casa, a gente tem filho. Ah, é. Filho, né? Quer dizer, ah, é verdade, meu Deus do céu. Tem os filhos ainda, os filhos. Não, e você pode se preparar, Landelon, que eu quero ter logo uns cinco filhos, só pra começar. Ah, cinco filhos, que gracinha. Cinco filhos. Até já escolhi os nomes. Alain Luiz, Alain José, Alain Marinho. E as meninas vão chamar Maria Celeste e Celeste Maria. Ah, nossa, que gracinha. Meu Deus do céu, cinco filhos, né? A gente vai ter que trabalhar a beça. Cinco filhos, que bom, né? Vamos lá, tô te ajudando aqui, Celeste. Celeste. Esse foi o discurso mais maluco que eu já ouvi pra convencer alguém a ajudar nos afazeres domésticos, viu? Ué, mas deu certo, não deu? Certo, cinco filhos, pelo amor de Deus. Satisfeita? Você tá falando do jantar? Lígia, você seria capaz de largar a Ecotelecom e viajar comigo pelo mundo? Depende. Seis meses. Seis meses? É, no mínimo. Não sei se eu seria capaz, não, de deixar a minha empresa, ainda mais agora com esse novo sócio. Não entende nada de telefonia celular. Escuta, os nossos filhos podem tomar conta de tudo. Nossos filhos? O Diego e o Rafael. Você acredita mesmo que seja o pai do Rafael, não é? Por enquanto é só um palpite. É uma espécie de intuição paterna. Mas amanhã nós vamos fazer o exame de DNA. Eu fico muito feliz. Mas ao mesmo tempo, muito preocupada. Eu morro de medo do Lúcio. Mas por que é que todo mundo me fala do Lúcio? Porque ele pode fazer alguma coisa terrível contra você. Ou contra o Rafael. Bom, depois desse jantarzinho maravilhoso, que tal a gente sair pra dançar um pouco, né? Acho ótimo. Já sei até onde podemos ir. Veja bem, Tatiana. Olha só, mesmo que a gente encontre esse tal Jack, que supostamente cometeu o crime e colocou a culpa em você, ele não vai ser preso. Isso não é justo. São as nossas leis, Tatiana. Você já foi julgada e condenada por esse crime. Eu quero pelo menos provar que eu fui presa injustamente. E isso a gente pode conseguir, sim. De repente você pode vir até receber uma indenização do Estado. O dinheiro não é tão importante pra mim assim, doutor Wagner. O que eu quero é recuperar minha dignidade. Limpar o meu nome. Eu vou pedir pro Antônio investigar esse... Esse homem que você viu. Muito provavelmente você vai ter que... Vai ter que fazer um retrato falado dele. Sem problemas. Se tem um rosto que eu não vou esquecer nunca na minha vida... É o rosto daquele homem. Bom, então amanhã eu passo aqui pra nós irmos à delegacia. E aí você conta tudo isso de novo pra delegada. Certo? Ótimo. Sabe, filha... Agora você vai ter muito orgulho do teu pai. Pai, você quer me comprar com um sundae? Bom, não é isso não, filha. Eu tô te falando que eu mudei de vida. Agora eu sou um homem de bem. Pai, eu só vou ter orgulho de você quando você contar tudo o que você fez de errado por aí. Mas se eu contar tudo de errado que eu fiz por aí, filha... Aí eu... Eu acho que eu posso ser preso. Pensar-se nas consequências antes. Só de pensar em cadeia já me dá uma coceira. Pai, eu tô com sono. Me leva pra casa. Se o papai que acabou de tomar um sorvete, vou fazer uns telefonemas de negócios. Depois eu te levo. Tá bom? Bom, então eu vou dormir por aqui mesmo. Descansa. Lícia, quem é vivo sempre aparece. Nem brinca com uma coisa dessas. Olha tanta falta dos seus shows aqui no Glam. Bom, eu acho que eu perdi uma parte dessa conversa, né? É uma longa história. Um dia eu te conto com calma. O importante é você saber que a Rebeca salvou a minha vida. Bom, então eu tenho que te agradecer. Afinal de contas, se não fosse por você, eu não teria conhecido essa mulher maravilhosa, né? E ele também. Eu já sou fã de vocês, viu? De nada, eu que sou seu fã. Eu admiro muito o seu trabalho. Obrigado. Mas, Lígia, me conta essa história direito. Como é que é isso? Você se apresentou no Glam? Eu cantei aqui. Sobre o pseudônimo de Diana Fleck. É pra dar uma lição no Lúcio. Bom, pelo jeito eu não sou o único a querer dar uma lição no Lúcio, né? Você precisa sair logo do país, Lúcio. Eu também acho. Mas você não viu o que aquele investigador metido à besta disse? Eu não vou conseguir te manter em liberdade por muito tempo. Isso quer dizer que realmente eu posso ser preso? É só uma questão de dias. Maldita justiça brasileira. Tanta gente que fez coisa pior do que eu e tá solta por aí. A corrupção, muitas vezes, é um jogo de azar, Lúcio. Mas eu vou providenciar um jatinho que me tire de uma vez por todas desse maldito país subdesenvolvido. E você vai pra onde? Não sei. Eu tomo outro rumo. Sei lá. Vou pra Bélgica. Vou pra Londres. Vou pra Madrid. Sei lá. Pra onde? Não vai mudar muita coisa. Eu já disse. Tudo bem. Eu tomo outro rumo. Qual o problema? A polícia vai continuar te procurando, Lúcio. Eu mudo de cara. Faço uma plástica. Pronto. Viro uma outra pessoa. Não é assim que os mafiosos fazem? Pelo visto, vai virar bandido mesmo. Que nada. Vou virar bandido nada. Eu vou ser um homem livre, idôneo. E sem culpa nenhuma. Absolutamente nenhuma. Por falar nisso, Lúcio. Eu tenho uma pergunta que eu... Eu quero muito te fazer. Faça. Você matou a Patrícia? Paula, eu tô exausta. Madame. Eu vejo a hora de me esticar na cama, sabia? Depois eu vou fazer um lanchinho porque eu não consigo dormir com fome. Ai, você quer que eu te faça alguma coisa? Mas até parece que eu não sei me virar sozinho. Eu vou logo fazer um sanduichinho. Tomar um suquinho bem gelado. Você quer um também, né? Esse é o homem que eu pedi adeus. Ei, eu fosse você só elogiaria depois de experimentar o sanduíche. Olha só, olha só, olha só. Tomate, alface, queijo branco, peito de peru, pão light. Mais leve que isso, só o ar que a gente respira. O que foi? É que às vezes eu paro e nem acredito no rumo que minha vida tomou, Paulo. Um rumo bom, não espere. Poxa, seis meses atrás eu tava completamente perdida. Sem minha filha, sem você. Nem apartamento eu tinha. Agora, olha, olha isso. As coisas entraram no eixo, né? Graças a Deus. Tem a doença da Daniela, mas eu acho que o pior já passou. E eu tenho certeza de que a gente vai lidar bem com isso. Você sabe que você pode contar comigo. Sempre. E aí, o que você tá achando da coreografia da Marta? Olha, eu tô impressionada, sabia? Eu sempre achei a Marta um talento sufocado pelo Besson. Mas ela tá se dando bem melhor do que eu esperava, eu confesso. Sabe qual é a diferença, Eva? É que o Besson, ele cria uma coreografia pra mostrar o quanto ele é bom. Agora a Marta não. A Marta cria com paixão, sabe? E ela só quer passar esse amor através do trabalho dela. Aí faz toda a diferença. Faz, faz mesmo. Olha aí, tomatinho? Dois. JJ, você quer saber mesmo o que aconteceu com a Patrícia? Eu fiz um número de mágica e ela... Desapareceu. Desapareceu como, Lúcio? JJ, pelo amor de Deus, tenha paciência. Um bom mágico nunca revela seus truques. Bom, então eu vou te dizer uma coisa. Toma cuidado e reza pra esse seu truque não dar chapu. Porque se a polícia encontrar o corpo dessa moça... A coisa vai ficar muito ruim pro seu lado. A polícia não vai achar nada, JJ. Nem um fiozinho de cabelo daquela sirigaita. Eu aposto todo o dinheiro dessa venda da Eco Telecom. É, você tá realmente confiante, Lúcio. Bom. Descansa. Na hora que entram os bailarines de hip-hop, vocês não acreditam. Gente, é uma mistura tão legal, sabe? É energizante, assim. Até quando a gente tá bem cansada, nessa hora ganha novas forças. Nossa, gente. Olha, quem diria que a Marta e a Sofia iam produzir alguma coisa assim tão cheio de energia? Olha, parece legal mesmo, hein? Ih, Amanda, eu acabei não te falando, né? A Ruivinha me chamou pra participar do musical dela também. Ah, e é claro que você disse não, né? Como assim? Ai, Amanda, deixa de coisa, vai. Aliás, se eu fosse você, eu até pedi uma vaga nesse musical da Sofia. Vai fazer história, Amanda. Esse musical acredita em mim. Adira, vê se tem graça. Eu pedi alguma coisa pra Sofia. Mas por que não? Que produtor não ia querer uma bailarina com essa técnica no elenco? Fala pra mim. Não, eu acho que não vai rolar, não. Nem adianta me olhar desse jeito, tá? Você vai pedir o quê? Pra não participar agora? Acontece que eu tô dentro, tá ligado? Tudo bem, Marcos Paulo. Você é dono do seu nariz mesmo, né? Faz o que quiser. Mas você vai assistir a gente, não vai? Vou ver o meu namorado, né? Só isso. Ué, ele não veio? Veio. Por isso que você deu sorte. Sobrou um pirex inteiro. Hum, e pelo cheirinho, a lasanha dela é campeã, hein? Medalha de ouro em qualquer torneio. Muito bom. Suzy, tem uma coisa pra te falar. O quê? Eu vou bolar um número musical pra você ensaiar e a gente incluir no musical da Sofia. O que você acha? Eu cantando? Ai, Bob, eu nunca pensei nisso. É, mas eu pensei, você é linda, tem uma voz mais linda ainda e é egoísmo meu, eu não queria que todo mundo saiba disso. O que foi? Não gostou da lasanha? Não, tá ótimo, tá ótimo. É que eu tenho outra coisa pra te falar. Fala. Suzy, eu vou pedir demissão da FVM. Demissão, Bob? Mas por quê? Eu recebi uma proposta de trabalho ótima no exterior. Eu vou voltar pra Nova York. Não acredito. E eu, Bob? Como é que eu fico? Se a gente pudesse se apresentar juntos, assim, desse jeito que a gente dança no espetáculo da Fundação, ia ser um arraso. Você não acha? Sabe o que eu acho? Você tá muito encucada com essa coreografia. Relaxa. Olha só, o careca acha que tem um rio na barriga, mas ele entende do riscado. Entendi, Amarcus Paulo. Eu tenho a impressão que ele perdeu a mão, errou, sei lá. Será? Solange. Solange. Ai, acorda, Solange! Ah, não, Patrícia. Me deixa dormir em paz. Eu não aguento mais sonhar com você toda noite. Dessa vez não é sonho, minha amiga. Ah? É. Como assim? Não é sonho. Eu tô aqui. Na sua frente. Eu vou gritar. Mas pra que acordar o prédio inteiro, criatura? Ai, não tô dormindo. Ah, meu Deus. Bem que minha prima Cleonice falou pra eu desenvolver a minha mediunidade. Solange. Solange, minha amiga, me escuta. Eu não vim aqui te fazer mal. Ah, não? E vim fazer o quê? Saber das novidades? Eu vim te pedir pra me ajudar a descansar em paz. Você quer que eu reze pra você? Você quer que eu mande rezar uma missa pra você? Qual é a igreja? Fala pra mim, amiga. Antes de qualquer missa, eu quero justiça. Mas, Patrícia, como é que você quer que eu arrume justiça pra você? Eu sou apenas uma secretária. Solange, presta atenção. O Lúcio Pimentel não pode permanecer impune. Você tá me ouvindo? Ele não pode escapar da lei. Mas... Tô me sentindo tão feliz. Parece que eu vou explodir de tanta felicidade. E vou virar uma chuva de fogos de artifício. É assim que eu tô me sentindo. E esse é um daqueles momentos que a gente... Precisa comemorar. E agradecer aos deuses da arte pela inspiração e pelo trabalho. E brindar. Um golinho só. Não mais do que isso. Não, 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 não. Não, mas... O golinho só não vai fazer mal a ninguém. Depois você sabe muito bem que as musas são devotas de baco e precisam beber pra... homenagear o Deus. Não, peraí, peraí. Peraí, eu não... Eu não posso ser covarde e fugir. Eu preciso aprender a beber socialmente. Todo mundo faz isso. Por que eu não consigo fazer? Hã? Depois eu não posso... virar uma chata, como se eu fosse uma carola. Não, não, isso não. Isso nunca. Eu... Eu preciso aprender a me controlar. Eu vou... Eu vou tomar só um gole. Não mais do que isso. Um drink. Um drink. E vou me controlar. E vou me controlar. Marta. O que você tá fazendo? Você sabe que esse lanchinho me deu uma vontade de ficar namorando na frente da TV. Opa. Eu acho a ideia ótima. Então, antes que você mude de opinião, eu vou escolher um DVD pra gente assistir. Tá bom. Enquanto você preparar tudo, eu vou dar uma olhadinha na Daniela, ver se ela tá dormindo direitinho. Tá bom. Vamos ver. Drama. Musical. Como? Musical. A Daniela sumiu. Como assim sumiu? Ela não tá no quarto dela, nem no meu, ela não tá em lugar nenhum. Espera. De repente ela foi dormir na casa de uma coleguinha, né? Liga no celular dela. É. Tá chamando. Pode esquecer. Ela deixou o celular em casa. Eu pedi tanto a ela, meu Deus. Eu vou ligar pra polícia. Espera. Agora, Paulo. Longe de mim desconfiar de você, Patrícia. Mas como é que uma morta vai fazer justiça? Ô, Solange, eu morri, mas não fiquei burra, né, amiga? É claro que nesse estado eu não consigo fazer nada. Você vai fazer por mim. Não, de jeito nenhum. Eu prefiro conversar com dez almas penadas a enfrentar um Lúcio Pimentel. Mas, Solange... Além do mais, eu já não vou ter tanto contato com o seu Lúcio. Ele vendeu a empresa pro senhor Stefano. Eu sei. E você virou a secretária da minha ex-chefe. Quando você encontrar com ela, manda um grande abraço pra dona Lígia por mim. Tá bom? Ô, Patrícia, você tá muito atualizada sobre a firma. Quem te contou? Os mortos sabem de tudo o que se passa no mundo dos vivos. Ei, menina, acontece cada coisa se eu te contasse. Ah, eu espero um pouco. Se você sabe pra lá, sabe pra cá, por que você não vai diretamente assustar o seu Lúcio Pimentel? Transforma a vida dele num inferno. Vai! Vai, tá esperando o quê? Vai, vai, vai! Calma, Eva. Calma, calma. Eu não acho uma boa ideia a gente chamar a polícia agora. Você só falar isso porque não foi sua filha que sumiu. Eva, pensa. Se essa história for parar na polícia e o Stefano descobre, ele vai manobrar isso de tal forma que é bem capaz de você perder de novo a guarda da sua filha. Não, 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 não. Paulo, pelo amor de Deus, nem fala isso. O que eu faço, então? Eu não posso ficar aqui parada esperando alguma coisa acontecer. Eu não posso. Liga pro Stefano. De repente a Dani tá com ele. Não. Não, não, não. E se ela não tiver? Aí vai ser pior ainda. Ele vai descobrir que eu não tomei conta dela. Vai poder usar isso contra mim. Não, não vou ligar. Você tem razão. Mas tem que ter um jeito. Paulo, eu vou sair do musical da sua filha. Não, Eva. A gente precisa de você. É, mas a minha filha também precisa. E entre ela e a Sofia eu fico com a minha filha. Bruno, eu só ia dar um gole. Eu juro. Puxa, Marta. Mas por quê? Por que você vai destruir tudo num segundo? Tudo aquilo que você vem vindo a construir ao longo desses dias? Por que tá difícil segurar a minha onda? É só isso. Eu ia só dar um gole, juro. Bruno, só pra matar a saudade. Marta, não tem isso de dar um gole. Você sabe tão bem quanto eu. Depois do primeiro vem o segundo. Meu terceiro e por aí adiante. Amanhã você faltaria ao trabalho porque estaria de ressaca. Não, Bruno. Eu ia provar. Eu ia provar que eu consigo me controlar. Bruno, se eu disse pra você que eu ia dar só um gole, você tem que acreditar em mim. Eu só ia dar um gole, Bruno. Marta, você é um alcoólatra. Os alcoólatras não têm controle. Por isso que são pessoas doentes. Doentes, Marta. Você entende isso? De onde é que saiu essa garrafinha? Tenho certeza que tinha jogado ela no lixo. E aí, gente? Nossa, Antônio, o que que era essa? Você parece abatido. O que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que o Lúcio Pimentel foi solto. Ele não chegou nem a esquentar o banco da delegacia. O juiz já soltou a habeas corpus. Não acredito, viu? Meu pai deve ter um pacto com o capeta. Nunca vi uma pessoa se dar bem assim todas as vezes. Calma, Tomás. Lembra do que eu te falei, hein? Agora a gente não pode perder o controle. Não mesmo. Agora ele vai vir com tudo pra cima da gente. Olha, eu vou fazer o possível pra tentar proteger vocês, mas eu não sei até onde é que eu... O senhor não precisa se sacrificar tanto, detetive. Eu acho que existe uma maneira de fazer o Lúcio confessar todas as barbaridades que ele mandou. Desculpa, Miguel. Mas só se for com milagre. É mais simples que isso. Eu sei como fazer o Lúcio a ver o dele. Oi, eu sou a Roberta Cid. Hoje eu vou ensinar a coreografia da música O Bond do Funk Axé. Agora vem comigo que eu vou te mostrar A nova onda que é o ritmo do verão Se não é proibido, vou misturar A chela da Bahia com o funk da Furacão Dança comigo, rebola até o chão Mexe comigo, bate na palma da mão Dança comigo, rebola aqui, rebola pai Mexe comigo Ai, 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 ai Agora vamos pra segunda parte. O braço joga em cima, embaixo e vem. Um, dois, fecha Em cima, embaixo, fecha direto Daí o braço na frente Abriu, cruza em cima e abre E frente, abriu e rebola Rebola e quadril Agora o refrão Em cima, bateu palma Rebola, rebola E mão no corpo, bate Um, dois, três, quatro Cinco vezes Um, dois, três, quatro, cinco E um, dois, três É isso aí Agora vem comigo que eu vou te mostrar A nova onda que é o ritmo do verão Se não é proibido, vou misturar A chela da Bahia com o funk da Furacão Dança comigo, rebola até o chão Mexe comigo, bate na palma da mão Dança comigo, rebola aqui, rebola pai Mexe comigo, ai, 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 ai Dança comigo, rebola até o chão Mexe comigo, bate na palma da mão Dança comigo, rebola aqui, rebola pai Mexe comigo, ai, 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 ai Até amanhã Dança, dança, dança A vida é a música no ar Dança, dança, dança Tá como se o mundo fosse acabar E aí Mexe comigo, bate na palma da mão